Onde anda meu amor, diga por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou, também se enganou? Está sozinho agora, chora E a saudade é solidão, e aquece o coração, as horas quase não passam Estou vivendo por viver, tão longe de você, as lembranças me maltratam Joga a música e canta assim, vem!